Bem, vou estar te mostrando como voltar o botão de pausa nas gravações no teu OBS Bem, eu vou abrir aqui o aplicativo Eu estou utilizando a versão 27.0.1, 64 bits O que você vai fazer aqui é o seguinte Clica aqui na aba arquivo, configurações Aqui do seu lado esquerdo em saída Na aba para você vai estar assim, em simples Você vai alterar para avançado Clica aqui em gravação, formato da gravação, coloque MP4 E o codificador coloque em X264 Aplica, ok E agora quando você iniciar a sua gravação O botão pausar vai aparecer Ao clicar você pausa a gravação Para que você volte a gravar Só clicar nele E a gravação vai continuar a ser produzida Bem pessoal, espero que você tenha gostado Qualquer dúvida deixe aqui no campo de comentário Quero saber a sua opinião